Essa mina é só problema e não quer compromisso Vive em bale de favela e gosta do perigo Ou os criada correr e ela quer se envolver Eita novinha safada, ela só quer fuder Vem piranha, piranha safadinha Hoje eu vou te comer na onda da caipirinha Vem, vem piranha, piranha safadinha Hoje eu vou te comer na onda da caipirinha Vem piranha Vem piranha, piranha safadinha Hoje eu vou te comer na onda da caipirinha Vem piranha, piranha safadinha Hoje eu vou te comer na onda da caipirinha Essa mina é só problema e não quer compromisso Vive em vale de favela e gosta do pedido Onze cria da correria e ela quer se envolver Eita novinha safada ela só quer fuder Vem piranha, piranha safadinha Hoje eu vou te comer na onda da caipirinha Vem piranha, piranha safadinha Hoje eu vou te comer na onda da caipirinha Vem piranha, piranha safadinha Hoje eu vou te comer na onda da caipirinha Vem piranha, piranha safadinha Hoje eu vou te comer na onda da caipirinha Vem piranha! Vem piranha! Vem piranha! Legenda por Sônia Ruberti